Não turbem o coração de vocês. Creiam em Deus e em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Irei preparar lugares para vocês, depois voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver estejam também. Conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Senhor, se não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai se não por mim. Se conhecem a mim, também conhecem o meu pai. E desde agora o conhecem e o têm visto. Senhor, mostra-nos o pai que basta. Estou há tanto tempo com vocês e não me conhecem ainda, Felipe. Quem vê a mim, vê ao pai. Como pode perguntar? Mostra-nos o pai. Não creia que estou no pai e o pai está em mim? As palavras que digo não digo de mim mesmo, mas o pai que está em mim é quem faz as obras. Mas crê que estou no pai e o pai em mim. Crê, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, digo a vocês que aquele que crê em mim também fará as obras que faço e as fará maiores do que esta. Porque eu vou para o meu pai e tudo o que pedir em meu nome eu farei. Para que o pai seja glorificado no filho. Se me amam, guardarão meus ensinamentos. E rogarei ao pai. E ele dará a vocês. Outro consolador para que fique para sempre. O espírito de verdade que o mundo não pode receber. Porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Porque habita com vocês. E em breve estará em vocês. Não os deixarei, órfão. Voltarei. Ainda um pouco. E o mundo não me verá mais. Mas vocês sim. Porque eu vivo. E vocês viverão. Naquele dia saberão que estou em meu pai. E vocês em mim. E eu em vocês. Aquele que tem os mandamentos. E os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que me ama. Será amado de meu pai. E eu amarei. E me manifestarei a ele. Senhor. De onde vem. Que há de se manifestar a nós. E no mundo. Se alguém me ama. Guardará a minha palavra. E meu pai o amará. Viremos para ele. E faremos nele. Morada. Quem não me ama. Não guarda minhas palavras. E a palavra que ouviu. Não é minha. Mas do pai que me enviou. É o que tenho dito a vocês. Desde que estamos juntos. Mais o Consolador. O Espírito Santo que o pai enviará. Em meu nome. E se ensinará. Todas as coisas. E fará lembrar. De tudo que eu tenho dito. Deixo com vocês. A paz. A minha paz. Lhes dou. Não lhes dou a paz. Como o mundo a dar. Não fiquem aflitos. Nem tenham medo. Ouviram o que eu disse. Eu vou. Mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem ficariam alegres. Sabendo que eu vou para o pai. Pois o pai. é maior que eu. Digo isso agora. Antes que as coisas aconteçam. Para que quando acontecer. Vocês creiam. Eu. Não posso continuar a falar por muito tempo. Pois está chegando o príncipe deste mundo. Ele não tem poder sobre mim. Mas é para que o mundo saiba. Que eu amo o pai. E que por isso. Faço tudo que ele manda. Para que o mundo saiba. O que o mundo saiba? Precisamos ir. Chegou a hora. Levantem-se. Amém.